Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre o impressionismo. E no final, tem desafio! Vamos nessa! O impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou a pintura. Foi criado por um grupo de artistas, dentre eles Monet, Pissarro e Renoir, que decidiram sair dos estúdios e pintar ao ar livre. Usando pinceladas aparentes, as obras eram feitas através da observação dos efeitos da luz do sol e o contraste com o uso de cores complementares. O termo impressionismo vem de uma obra de Monet, chamada Impressão Nascer do Sol, que foi exposta junto com outras obras do movimento em Paris. Agora é a hora do desafio! Legenda Adriana Zanotto Até a próxima, pessoal! Tchau!